Olá, eu sou Isabela Ribeiro, advogada associada aqui da WT Advogados e eu tô passando pra avisar que agora, aqui em Itaperuna, nós estamos em um novo endereço. O nosso escritório, que já está há alguns anos em Itaperuna, agora funciona na Policenter. E nós viemos pra cá pra poder oferecer mais conforto, mais segurança, mais agilidade nos nossos trabalhos. Então, se você ainda não conhece o nosso espaço, venha conhecer, fica aqui pertinho das lojas americanas, não tem segredo.